Oi gente! Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero muito que assim, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E eu decidi começar esse vídeo porque eu já tinha gravado... Não, eu vou gravar assim. Pega lá no seu quarto, no seu quarto tem. Eu tinha gravado o primeiro dia de aula dele, que ele foi, a gente foi pra Beatty e tal. Só que tá na câmera. E eu tinha mandado o notebook pra consertar, porque ele não tem conserto, eu vou ter que ir comprar outro. Porque é essa, né? Aham. Foi. Não, foi a outra. Essa daí é pra você ficar dentro de casa, porque a outra é de você levar pra escola. Pega a outra lá. Essa daí é de você brincar dentro de casa. É. Aí, gente... Só que vai ficar na câmera. Quando eu puder eu vou postar o vídeo, entendeu? Então, de certa forma, hoje vai ser o primeiro dia oficial dele, sabe? Que ele vai pra escolinha mesmo. Porque começou um dia, porém, teve detetização na terça-feira. Começou na segunda, né? E aí, hoje que é quarta, vai ter aula normal. Aí eu vou mostrar pra vocês ele, como que ele tá e tudo mais. Eu tô tão feliz, gente. Aí. Vem cá, amor. Dá bom dia pras meninas. Pode ser. Vem dar bom dia pras meninas. Bom dia, meninas. Mostra pras meninas a sua bolsa. Olha, gente. A bolsinha dele aqui tem a garrafinha de água. Que eu comprei, né? Dá uns caderninhos. Vai sair o vídeo. Quando eu tiver postado esse vídeo, já saiu o vídeo dos materiais dele que eu comprei. Tá? Eu acordei 5h30, mas já são 6h39. Porque eu fui arrumar a roupinha dele, arrumar ele. Fui passar o café. Fui fazer o toque com o leite dele. Pra ele comer também, né? E beber. Agora eu fiz meu chá. Vou colocar o chá aqui. Eu tô usando esse chá aqui. Tá? Eu também já coloquei uma roupa pra bater. Eu ia fazer meu devocinal cedinho. Só que eu já filmei pra mim colocar lá no Instagram o sol nascendo. Sabe, gente? Eu tô fazendo essa coisa agora de todo dia. Com ver o sol nascendo, sabe? Vou mostrar pra vocês. Ontem eu fui numa visita. E o que é bom, a gente tem que mostrar e tem que falar mesmo, né? Na casa da irmã Ylde. Foi, na casa da irmã Ylde. Eu fui numa visita. E aí... Eu tinha deixado a pia toda bagunçada, sabe? E Júnior foi lá, ó. E lavou pra mim. Tava limpinha, gente. Isso aqui é que o Davi bebeu o leite com o Todd. Isso aqui é que eu fiz o café. Então já vou organizar pra ficar me deixando limpinha. Porque senão as músicas vêm, sabe? Através da pia suja. Guarda isso aqui lá pra mãe. Então, vou lavar aqui. Daqui a pouco eu falo mais com vocês, tá bom? Tô lavando roupa também. Eu comecei ontem, quando choveu. Aí eu parei. Aí tem um mosquito no varal aqui. Que eu tenho que colocar lá fora. Porque hoje parece que o sol vai sair. Vou mostrar lá pra vocês. Pera aí. Olha, gente. Quem resolveu aparecer. Ai, tá tão bom essa luzinha. Bom dia, né, gente? E, ó. Minhas plantinhas estão todas aqui. Isso aqui é que Júnior tá fazendo esse negocinho aqui aos pouquinhos. Aí ele fez isso aqui. Acho que já pode até tirar. Gente, agora eu vou fazer um detox aqui. Que se espreme um limão, tá? Com um copo de água. No caso, deveria ser morna. Porém, eu não gosto de água morna, não. Eu vou colocar da torneira mesmo, tá? Ó. Suquinho de limão. Em um copo de água. Aí eu vou beber isso aqui. Como eu tô de jejum e ainda não comi nada, eu vou beber isso aqui. Vou levar a Davi pra creche. Quando eu voltar... Pra creche não. Ali no ponto, né? Que tá vindo o ônibus buscar. Quando eu voltar, eu vou tomar meu chá que eu já deixei curtindo, tá bom? Porque eu tô fazendo isso, gente. Porque minha gastrite, ela tá atacando de novo. E eu, querendo ou não, vou ter que voltar a comer melhor. Porque essa noite eu quase não dormi de tanta dor que eu estava no estômago. E aí é a minha gastrite, sabe? Então, eu vou voltar a fazer meus detox. Comer melhor, né? Porque senão não dá. Toda vez que eu não sigo a regra e que começa a minha gastrite, eu tenho que ir pro hospital às pressas. Porque eu ando muito forte que dá na boca do meu estômago. Então, bora lá, né? Antes que eu tenha que ir pro hospital. Gente, tô indo lá levar o bebê, né, amor? Pro bebê Davi. Esperar lá. Olha, gente, choveu. A vizinha tá com a terra ali. Aí, para aqui, porque aqui tô com descaída pra cá. Para tudo aqui. Olha o céu, gente. Que lindo. Às vezes não é a coisa que eu fosse ficar ruim, mas... Vamos, amor? Pra ser de novo. Bom dia. Pra ser de novo. Gente, eu acabei de chegar de lá. Agora eu vou... Eu já passei o chá e deixei ele ali já pronto. Aí eu vou colocar ele na xícara, vou esquentar ele um pouquinho, colocar ele na xícara e vou fazer meu devocional agora, tá? Tchau, 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 tchau. Amém. Amém. Gente, voltei com essa cara, assim, é porque eu tô, eu vou ser essa máscara aqui de tirar a crava e tal, eu tinha que passar na testa e eu esqueci. Agora eu vou passar um pouquinho na testa e eu tô até secando, ó. Aqui já pode tirar, ó. Tá vendo? Mas eu vou tirar daqui a pouco. E eu queria mostrar pra vocês alguns produtinhos. Junto com essa máscara aqui que eu comprei também, Nihose, a moça que ela vende, com a ajuda dela a vender, pois é. Eu vou mostrar pra vocês os produtinhos, tá? Não liguem pra minha cara. Já passou um pouquinho depois do almoço, eu deitei um pouquinho, editei um vídeo, já postei no canal, mas tá no privado. Vai depois pra vocês. E eu queria mostrar esses produtos aqui que eu comprei, é, Nihose. Por isso que eu falo com vocês, eu indico porque eu sempre compro nela. Acho que vocês já viram aí um tanto de vez. É, eu tô utilizando essa, esse dermapé aqui, da Abelha Rainha. Os produtos, eles são todos da Abelha Rainha, tá? É, eu comprei esse daqui pra afinar os pés e pra hidratar, tá? Ele tem umas três linhas, eu quero comprar as três. Por enquanto eu comprei essa linha aqui, né? E ela é bem consistente, ó. Tá vendo? Muito consistente. Eu já usei, tô usando, já tem uns três dias que eu tô usando. Eu tô usando no meu pé, no de Júnior, no de Davi, eu vou passar um pouquinho, porque ele fala que quer. Comprei essa máscara aqui verde, de argila verde, tá? Pera aí. Ela é assim, ela também é bem consistente, não cai. É tudo da Abelha Rainha, tá, gente? Essa aqui é a argila verde. Eu já indiquei esses produtinhos lá no Instagram, tá? Tá querendo focar? Mas é argila verde, tá bom? É... Comprei esse demaquilante aqui. É... Fluido para óleos e face, tá? Eu já usei ele uma vez. E comprei essa máscara aqui, que eu já usei... Essa é a terceira vez que eu tô usando. E... Júnior... Que eu usei em Júnior, né? Usei duas vezes em Júnior e uma vez em mim. Aí... Eu comprei esses três produtinhos aqui. Eu tô querendo passar a cuidar mais de mim, do meu corpo, da minha pele. Então, eu tô comprando mesmo essas coisas. Eu sei que são um pouquinho caros, mas... Ajuda, né, gente? É... Quem quer se cuidar, precisa gastar um pouquinho. Agora eu vou comprar algumas coisas pra eu poder fazer minhas unhas. É... Em casa. Eu vou comprar a Lirose também. Ela até me mandou umas fotos pra mim poder... Fazer o pedido. É... Depois que eu passar essa máscara aqui, eu vou passar essa daqui, ó. Tá? A argila verde. Aí eu mostro pra vocês como que fica na pele. E... Esse daqui eu passo pra dormir, tá bom? E coloco uma meia. Rose, ela super me indicou que eu passar depois do banho pra poder dormir, né? Aí eu passo e coloco uma meia. E diz ela que com dez dias já começa a dar... A gente começa a ver o resultado. Então, eu vou super passar, né? E fazer isso. Aí... Agora eu vou... Ali fazer... Tô lavando roupa. Já coloquei algumas roupas pra estender. Eu só não mostrei pra vocês porque o telefone ele tava convertendo o vídeo, tá? Também tô lavando aqui essas vasilhinhas do almoço e vou limpar o fogão. Bom, gente. Agora eu passei a máscara. Ela já tá mais ou menos secando, tá? Ó. Ela tá mais ou menos secando. E agora eu vou fazer bolo e uns biscoitos assados. Porque a gente não gosta e... Tenho que parar de aparecer desse jeito também. Né, gente? É... Eu vou fazer bolo porque hoje tem ensaio. E vou fazer... O biscoito que a Júnior gosta, tá? Pra gente tomar café agora à tarde. Agora já são duas e meia. Eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu volto mais. Tá bom? Oi, gente. Olha, eu tava aqui fazendo uns biscoitinhos. E olha o que a Júnior trouxe pra mim. Ele foi no centro pegar o computador que tava lá. Ah, eu vou usar ele daqui a pouco pra eu poder fazer polpa. Deus abençoe, viu, amor? Ele comprou pra mim. Eu tinha comentado com ele. Só que era... É... Bem baratinho. Bem simplesinho. Aí ele comprou esse daqui. Dizendo que esse aqui também tava na promoção. Que ele preferiu comprar esse. Ai, que lindo. Olha, gente. Tem o filtro, né, amor? E aqui... Toma cuidado com o próprio. Viu? Ele é de plástico, né? O que eu tô querendo realmente é aquele da Oster de vidro. Mais pra frente nós vamos comprar dele. É bonito. Esse aqui é lindo. Vai me ajudar muito. Ó. Amei. Já temos biscoitinho assando. E agora eu vou fazer o bolo. Gente, o Júnior ontem ele foi lá em cima, lá na chácara. E olha o tamanho dessas acerolas que ele pegou lá. Essas acerolas é daquele pezinho lá do fundo. O da frente é o das menorzinhas que tem. Igual essas aqui é o do pé da frente. Essas grandes aqui é do pé do fundo. E ele trouxe. Eu falei com ele que eu ia fazer a polpa e tal. E eu tinha comentado com ele do liquidificador que não tinha. Aí ele me presenteou. Então eu vou aproveitar que ele trouxe. Pra não perder. Eu vou fazer a polpa. E também vou fazer um bu. A polpa de um bu. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Quem conhece um bu. Essa frutinha aqui, ó. E eu comprei no irmão da igreja. Ele me vendeu uma sacolinha daquelas retornável. Dessas aqui, ó. Dessas sacolinhas aqui. Do beijão. Tipo. É. Por três reais cheinho. Já tá metade que eu tava espremendo na peneirinha. Agora eu vou lavar. Vou bater. Vou fazer as polpinhas. E vou congelar. E da acerola também. Vou congelar. Ó, gente. Aqui eu coloquei um pouquinho de água. E aqui tá a acerola. Aqui eu coloquei a acerola. E agora eu vou fechar. Eu não coloquei nada de açúcar. Porque. É. Eu vou fazer a polpa, né. Deixa eu ver. Agora eu tô batendo o umbu, tá? Tá. Sai de fumar. Gente, eu já tô com a decepção desse liquidificador. Eu tava batendo o umbu. Eu tirei a semente, é claro. E eu tava batendo só as cascas, né. Pra poder fazer a polpa. E, gente, começou a sair uma fumaça daqui de baixo. E tá fedendo de um tanto. Um tanto borracha queimada. E amanhã em junho vai... Muito fedendo, gente. Muito fedendo. Mesmo. É. Amanhã em junho vai... Lá ver, né. Se troca. Ver o que que a gente faz. Porque... Eu não sei o que que aconteceu. Por que que ele tá fedendo desse jeito. Eu vou ligar ele. Vou testar mais uma vez, né. Mas tá muito fedendo. Bom, meninas. Olha. Aqui eu fiz os biscoitinhos. Ele deu uma murchadinha. Eu não sei porquê. Eu ainda tô aprendendo a fazer eles. Mas eles estão... É... Bem... Gostosinhos. Júnior, homem. Eu fiz porque Júnior gosta desse. E aqui... Tá os bolos, tá. Aqui eu tô precisando congelar essa geladeira. Porque já tá bem coisa. Mas eu fiz as polpas. Deu tempo pra mim fazer. Porém amanhã o Júnior vai trocar o liquidificador, né. Que deu problema. Já temos roupinha no varal. Davi tá ali brincando. Né, amor? Eu tô brincando aqui, ó. Aquilo ali, gente. Júnior vai pegar com o entulho, tá. Pegar esse entulho. Vai pagar o carrocero pra pegar. Ali tá as galinhas. Eu lavei essa coisinha delas hoje. Você acredita? Ela botou um ovo. Eu coloquei lá pra ela ver se ela bota o outro ovo. E ela não botou, não. Aí tem que lavar de novo amanhã. E aí E aí Tchau, tchau.